Não, você não fica mexendo, mano. É uma pena, cara. É uma pena, viu? Fico muito triste de ver duas pessoas como vocês. Uma situação como essa realmente é inacreditável, cara. Inacreditável, tristeza. Gente, vocês não têm ideia o que aconteceu aqui. Cheguei aqui com o Luiz no almoço e meu apartamento estava sendo assaltado por esses dois adolescentes que vocês estão vendo aqui. Minha bolsa, as joias todas jogadas aqui, ó. Por sorte, a gente chegou a tempo. Tudo bagunçado, vocês não têm ideia o que eles fizeram. Aqui, meu quarto, aqui. Espia, isso. Olha isso na minha cama. Ó, bolsa, joia, óculos. Aqui, dois adolescentes, cara. Como é que eles entraram com uma chave de fenda gigantesca pela área de serviço. Olha aqui o escritório do Luiz. Olha aqui. Obrigado.